Me lembro daquela hora Em que olhávamos o escuro do céu Discutindo a melodia Boa noite. Educar não é ensinar, ensinar respostas. Educar é sim ensinar a pensar. Esta é uma frase de Rubens Alves, mineiro, teólogo, psicanalista e educador. Escritor de diversos livros na área infantil, na área da educação, na área da teologia e da psicologia. A gente abre hoje Arsenal e Comércio, um programa produzido pela FEComércio, Sesc Senac Mato Grosso, que vai ao ar pela TBO, toda quinta-feira, às 10 da noite, Com uma frase de Rubens Alves sobre educação, porque o programa de hoje vai falar exatamente sobre isso. Nós vamos discutir aqui, durante os próximos 60 minutos, a educação no Brasil, a educação no Mato Grosso e a educação realizada pelo sistema comércio entre Sesc e Senac, aqui no Estado, voltado sempre para o trabalhador do comércio e para o empresário do comércio. Para falar sobre isso hoje, a gente recebe na nossa sala de visitas Juliano Prado, gerente de educação do Sesc Mato Grosso e Raquel Garcia, gerente de educação do Senac, aqui no Mato Grosso também. A música hoje fica por conta da cantora, instrumentalista e professora de canto e música, Yasmin Medeiros. Para a gente começar esse bate-papo, ladies first, Juliano, vamos começar pelas mulheres. Raquel, conta um pouquinho da sua história no Senac, só para a gente poder começar essa conversa, mostrar para os nossos telespectadores quem está conosco de verdade. Você já atuou em sala de aula como professora, hoje enquanto fazendo a gestão do Senac Mato Grosso, da educação do Senac aqui no Senac Mato Grosso, para todo o Estado. Como é essa experiência? Como é que tem sido isso para você? Boa noite a todos, obrigada pelo convite. É uma experiência fantástica, porque a gente pode contribuir com a educação profissional também, com a base que a gente já tem da educação básica. Eu estive em sala de aula por quatro anos e logo após eu inseri, entrei na instituição em Barra do Garças e hoje eu estou aqui. Então tem sete anos que eu estou no Senac Mato Grosso. A cada ano me apaixono mais pela educação profissional, é satisfatório ver o resultado e o efeito que essa educação traz nas vidas dos matogrossenses e dos brasileiros em geral, com um reconhecimento nacional e internacional dessa certificação Senac. Então eu me sinto muito feliz em fazer parte disso e de trabalhar com a inovação da educação profissional. Perfeito, Raquel, obrigado. Juliano, você já está também mais acostumado ao ambiente do programa, já esteve conosco em outros programas, mas fala um pouquinho dessa sua história até o SESC e de como é, e a gente sabe disso, só nós que estamos à frente sabemos, como é prazeiroso conduzir as estratégias da educação dentro do SESC aqui no Estado. Boa noite, agradeço o convite. A minha formação é em história, eu comecei isso em 2009, hoje especificamente estou fazendo oito anos de SESC, entrei na escola como professor, depois assumi a coordenação pedagógica do Fundamental 1 e 2 e hoje estou na gerência de educação. E acompanhar isso tem sido muito prazeroso. lidar com a escola SESC é diferente, ela não é como as escolas que a gente tem no mercado. E a gente vem desenvolvendo essa educação com muita, podemos dizer com muita eficiência. Quando você começa com a frase de que precisamos ensinar a pensar, é exatamente o nosso lema. é aquilo que a gente pensa pra escola, com que os nossos estudantes saiam, no mínimo, no mínimo, pensando. Não é isso. Perfeito. Isso eu acho que é o que há de mais importante dentro do processo de educação. A gente percorre aí, a educação no Brasil percorreu um caminho desafiador sempre, um caminho árduo e é um caminho antigo, pois ela começa lá atrás. Os primeiros grandes educadores no Brasil foram os jesuítas que aqui vieram para catequizar os índios, para domesticar, vamos dizer assim, com respeito à população indígena, mas esse era o conceito, amansar os índios. E a partir dali nasce a educação, os processos educacionais no Brasil. Mas são processos ditos tecnicamente bancários. Põe as pessoas que vão ser educadas na carteira, no banco escolar, e o professor, o dono da verdade, sobe até o púlpito e dali ele proclama as suas verdades, que têm que ser decoradas e aprendidas por quem está do outro lado da sala. Isso evoluiu no mundo todo, claro, mas no Brasil a gente ainda tem alguns desafios a percorrer e a gente percebe que muitas vezes isso ainda é visto como um modelo escolar, tanto na educação formal quanto na educação profissional, na educação profissionalizante. E aí para a gente começar a discutir esses temas na educação como um todo, pois SESC e SENAC não acreditam nesse tipo de educação faz muito tempo, o nosso modelo é diferente, o nosso modelo é um modelo muito mais voltado para o ser humano, preocupado com a inserção desse ser humano na sociedade e no mundo como um todo. Eu queria primeiro que a Raquel conceituasse um pouquinho educação profissional, porque às vezes a gente fala em educação profissional e muita gente pensa que é um curso de treinamento dentro da sua empresa ou um curso técnico que também é educação profissionalizante. Mas são olhares distintos, são segmentos diferentes e que tem que ser tratados também com estratégias diferentes. Conta para nós um pouquinho o que é olhar para a educação profissionalizante, quais as áreas possíveis e como o SENAC vem fazendo isso, não apenas no Mato Grosso, mas no Brasil como um todo. Realmente a educação passa por um processo, ainda continua esse processo, ainda mais na educação profissional. Nós estamos tentando desconstruir essa cultura de que tinha que ser decorado e tinha que ser a rotina como se em máquinas, sempre repetitivo, sempre fazendo as mesmas coisas. Então na educação profissional esse conceito tem mudado, nós trabalhamos hoje com a ideia de desenvolver uma visão crítica nos nossos alunos, que eles consigam realmente pensar, ter condições de avaliar o ambiente onde ele está inserido. E o SENAC hoje trabalha em vários segmentos. Então nós atuamos no segmento do comércio, no segmento de saúde, no segmento da beleza e em vários outros. Isso sempre pensando em atender a demanda que já vem do nosso comércio, mas levando para esse comércio profissionais que tenham condições de contribuir com a melhoria. Hoje no SENAC nós temos uma marca formativa que é como se fosse um selo de formação SENAC. Nessa marca formativa os nossos alunos, eles desenvolvem então essa visão crítica, essa atitude colaborativa, porque sozinho também no meio que vivemos não fazemos nada. Então nós trabalhamos dessa forma na educação profissional e levamos esse conhecimento de forma de desenvolver competência. Então o aluno quando ele é certificado pelo SENAC, ele atua com competência. Então é o saber fazer e ter a visão crítica, que eu acho que é muito importante nesse momento. Perfeito. Juliano, nesse mesmo olhar, e aí você já tem uma experiência anterior até, a gente fala sempre que são dois professores odiados por aqueles alunos que não são bons decoradores. É o professor de biologia e o professor de história. Porque antigamente o processo de aprendizado da história era esse mesmo, decorar datas e nomes e grandes eventos. Hoje o processo é diferente porque você, até como professor, você aprendeu isso muito rápido, que foi um desafio. Eu não acredito que você tenha sido um professor no estilo bancário, né? Batia a régua na mesa e ficava perguntando datas. A gente te conhece há bastante tempo e sabe do teu ideal de educação. Mas como é também, dentro do SESC, atuar em disciplinas que necessariamente necessitam de marcos temporais para serem aprendidas e entendidas. Mas como é que a gente faz isso? Qual é o processo, vamos dizer, de educação adotado? Qual é a metodologia adotada lá dentro hoje das escolas do SESC, que facilitam esse tipo de aprendizado e de envolvimento dos alunos, né? Porque o aluno, só para decorar, ele pode ficar em casa, ele não precisa ir para dentro da sala. E ele tem que ir para lá para vivenciar aquilo ali e ter aquela experiência, saber ligar com outros fatos. Como é que é isso aí? A fala da Raquel e a pergunta leva a várias respostas. Primeiro, a parte em que, na minha função de história, eu nunca entrei em sala de aula pensando em decorar, porque isso é um processo natural. E eu acho que foi essa a minha identificação com a proposta do SESC. Então, quando a gente coloca a questão do estudante na escola, ele é o protagonista. O tablado não existe. O professor, como o detentor do conhecimento, não é, nesse momento, algo que a gente entende como educação. Então, o professor e o aluno constroem juntos. Construtivismo. Então, quando a gente desenvolve, e aí entra, não uma dificuldade, mas um investimento em informações, porque, normalmente, esses profissionais, eles vêm com esses conceitos ainda da escola tradicional. E a gente desenvolve isso ao longo do ano, para que esses professores consigam trabalhar com o aluno de uma maneira mais prazerosa. Eu entendo, e aí é uma fala que eu utilizo na escola, quando eu tenho um profissional que tem paixão pela sua formação, e que ele faz aquilo com prazer, decorar data, decorar nome, é natural. Então, quando você utiliza uma sala de aula para um bate-papo, e que você desperta o interesse do estudante para aquilo, não preciso colocar quando o Brasil foi descoberto, se foi descoberto ou não. Isso já é, naturalmente, uma conversa que o estudante vai conseguir compreender, e vai conseguir dialogar, porque ele vem com conhecimento. A capacidade do troca, né? Exatamente. Gente, eu vou ter que interromper agora, para o intervalo comercial, mas a gente vai voltar contando essas histórias de como se faz isso aí dentro das salas do Sesc. Que é muito interessante para quem tem pai, para os pais que vão ter que colocar filhos na escola agora. Yasmin, canta um pouquinho para a gente, enquanto a gente vai para o intervalo. Você é... Nem imaginaria Logo eu Vejo o rumo da vida Você é... Você se foi No instante em que chegou Você se foi Nem deixou Nem deixou Eu escolher Arsenal e Comércio volta pela TBO a todos vocês. A gente está hoje falando de educação, para mostrar um pouquinho do que é feito da educação no país, do contexto de todos os processos educacionais, E contar um pouco das diretrizes do Sesc e do Senac, que foram estudadas, planejadas e determinadas pela Fecomércio, que é a entidade maior que nos coordena, nos comanda, através das orientações do nosso presidente, para a educação focada nos filhos de trabalhadores de comércio do Mato Grosso, e também a educação profissional para aqueles que trabalham no comércio, ou que querem trabalhar no comércio, ou que querem trabalhar no comércio, ou que querem trabalhar no comércio aqui no Mato Grosso, lembrando sempre, a gente faz questão de comentar isso, Sesc e Senac são instituições privadas, autônomas e conduzidas e coordenadas pela Fecomércio, que é mantida pelo empresário do comércio. Então, tudo o que fazemos no sentido de educação e em todas as outras áreas em que atuamos, isso é uma manutenção do empresário do comércio, é ele quem colabora com o recurso financeiro e também, através da Fecomércio, quem nos orienta para as ações estratégicas que são determinadas e tomadas na sequência. A gente falava aqui no primeiro bloco sobre alguns conceitos e algumas estratégias da educação, voltadas principalmente para as pessoas que estão dentro da sala de aula. E aí a gente ouvia o Juliano, que eu tinha colocado uma questão para ele, que era a seguinte, ele, enquanto o início profissional dele na educação, foi como professor de história e a gente tem aquela sensação antiga, principalmente nós, com um pouco mais de idade, que a história era decorar datas e acontecimentos. E aí ele vem contando qual é o desafio enfrentado hoje nas novas escolas, nos conceitos novos de escola e como ele faz isso, tem feito isso e tem implantado isso nas escolas do SESC. Então, Juliano, continua aí contando essa história de não decorar e sim viver processos históricos também e outras matérias, não é? A gente estava explicando que é um processo natural, desde que o profissional tenha domínio de área. Isso é essencial. E nós sabemos que existe uma quantidade muito grande de profissionais que chegam ao mercado e que não estão preparados para entrar numa escola. Não é uma crítica, mas as instituições de nível superior, elas não pensam no que vai acontecer lá fora. Então, quando você recebe um profissional em uma escola construtivista, provavelmente a prática dele é muito pequena. E aí a gente entra com os processos de formação continuada para lapidar esse profissional. Não podemos também aqui colocar que tudo é entendido e nada é decorado. Se a gente vai trabalhar exatas, tem momentos em que a prática é essencial para que o aluno consiga compreender os conceitos. Mas a gente dá liberdade para que o professor trabalhe isso não de uma forma autoritária. Então, a gente, na escola, pede para que use todos os espaços. Porque a sala de aula não é só aquele quadrado, mas ele pode utilizar o pátio, ele pode utilizar o parque, ele pode utilizar o jardim, desde que ele faça com que o aluno materialize o conhecimento. Eu acho que esse é o ponto essencial na nossa escola. Sair de dentro da sala de aula é continuar o aprendizado. Esse é o grande conceito. E isso aí, cada vez mais, tem se tornado um fator decisivo para a formação de alunos. Mesmo na formação profissional. Claro, você põe o aluno dentro de uma sala e vai mostrar para ele conceitos do que ele vai executar, de como ele vai melhor executar aquilo. Mas o viver aquilo ali é muito mais importante do que simplesmente decorar todos esses conceitos, né? Sim, nós costumamos falar que o conceito, ele precisa ser entendido e inserido na rotina. Então, ele precisa entender o porquê eu preciso conhecer, mas eu preciso saber para que eu vou usar. Então, hoje, quando eu vejo o Juliano falando, e até da formação superior, me vem na mente quando eu saí, né, de uma faculdade. Então, assim, é mais desafiador desconstruir a ideia de que o professor, porque nós somos formados para ser professor, ele tem que levar o conhecimento e é responsabilidade ter o conhecimento. Então, é mais desafiador desconstruir isso do que levar a ideia de que ele pode compartilhar e receber conhecimento em sala de aula. Então, quando a gente leva o aluno a entender que também na educação profissional, ele tem condições de contribuir com a formação dele, quando ele traz a experiência vivida, né, quando ele traz a prática vivencial dele para dentro de sala de aula e diz, ó, isso aqui eu já aprendi fazendo, daqui para frente como que eu vou continuar, né, como que eu posso contribuir com o comércio, como que eu posso contribuir aonde eu estou inserido. Então, o professor, ele auxilia nessa formação continuada, mas o aluno, ele também já traz um conhecimento prático. Então, na educação profissional, isso é muito claro de se ver e a gente precisa trabalhar com esse conceito mesmo, de que essa formação, ela é continuada e que nenhum aluno, ele chega em sala de aula zero, nulo, né, ele já tem um conhecimento com ele. Certo. Tem uma situação que foi mais do que batido, já, eu acho que todo mundo já está cansado de ouvir alguns chavões, né, com relação à pandemia, mas foi um fator, nós temos discutido muito isso, né, dentro de casa, a Sesc e Senac têm discutido bastante isso, para nós foi um fator impulsionador, tá. Claro, com todo o respeito à dor daqueles que sofreram e ainda sofrem as grandes perdas, com todo o cuidado que tem que ser tomado, que é necessário, pois ela ainda nos cerca, ainda nos atinge, nos ataca, né, mas foi um grande fator impulsionador, porque promoveu alterações profundas no modo como nós fazemos a entrega da educação. E a gente falava, Juliano, principalmente na escola, né, que a gente trabalha com educação infantil e com ensino fundamental, com crianças e jovens, adolescentes, que são considerados pelo mercado nativos digitais. E aí quando a gente fala em nativo digital, o conceito da sociedade é de que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, conhecem tudo de tecnologia, de informática, e na verdade o nativo digital não é bem isso, né, quando ele se apresenta de verdade para a gente. Eu acho que esse foi um grande desafio também dentro da escola, e aí depois a gente ouve a Raquel também falando dentro dos cursos profissionalizantes sobre isso. Antes da pandemia, a escola vinha trabalhando já para esse mundo digital, mas era, existia uma zona de conforto. Então, trabalhava-se, pensava-se, mas nunca tinha uma data de quando aquilo seria executado. veio a pandemia, parou geral. Mas a escola foi, talvez, o único lugar em que não tenha parado. Nós ficamos, do momento da notícia ao decreto, nós ficamos uma semana parado. Depois disso, a escola continuou se movimentando, o mundo digital foi algo, não foi natural, mas ele teve que ser inserido nesse contexto. E eu acho que existe uma diferença entre esse ponto do nativo digital e aquilo que a gente pensa na escola. São dois mundos paralelos. Esse jovem, ele realmente sabe tudo sobre o mundo digital dele, mas não o mundo digital que a escola precisava naquele momento. Então, foi algo que nós precisamos... Teve que haver uma transformação. Teve que haver uma transformação geral. E aí entra a parte crucial nesse momento, que foi o público que a gente tinha que atingir. A nossa escola é uma escola de educação infantil ao Fundamental 2. Vamos pensar essa educação virtual para crianças. Então, foi uma dificuldade grande, mas entendo que nós passamos com essa fase com muita eficiência. conseguimos fazer com que um número grande de estudantes conseguisse assistir às aulas e não perder aquilo, não deixar vago esse período em que a escola ficou sem a presença deles. Ótimo. Raquel, no ensino profissionalizante, é claro, você não tem esse grande temor, vamos dizer assim, de deixar um vazio, porque você consegue complementar. São cursos mais curtos, normalmente, e tal, é diferente do processo de educação escolar elementar, básica, né? Tradicional, que você tem que ter uma continuidade. Mas como foi também no Senac isso? Porque o aluno chegou... Não, eu entendo tudo de tecnologia. Na verdade, ele entendia, era de mídia social. Mídia social. Da mesma forma, foi um desafio, nós estávamos já prevendo essa inovação, porém, como o Juliano disse, assim, há passos longos. Era algo que era projetado e que não tinha uma data para que isso fosse executado. Com a pandemia, nós tivemos que acelerar o processo. Então, os nossos alunos de educação profissional em cursos rápidos foi ainda mais desafiador, porque eles tinham a necessidade de concluir toda aquela formação, porém, também não tinha conhecimentos tecnológicos suficientes para acessar uma aula e para ter também... Adquirir o conhecimento daquela forma. Então, assim, nós capacitamos os nossos instrutores, inovamos nas metodologias e na tecnologia, fizemos parcerias com a Microsoft, por exemplo, que traz hoje uma plataforma bacana e que traz um resultado legal nessa intenção. E os nossos alunos, então, hoje, a gente não... Mesmo retomando, a gente sabe que a pandemia não acabou, mas os nossos alunos hoje permanecem com a metodologia remota. E isso traz facilidade e traz satisfação até para os nossos alunos. Perfeito. A gente vai de novo para o intervalo. A Yasmin canta para nós mais um pouquinho. E a gente volta em seguida. Qual a razão disso tudo acontecer? Você se foi no momento em que deu oi. Caminhei, caminhei Entre serpentes, mas olhei, mas olhei Sempre sorridente Caminhei, caminhei Estrada à frente Tropecei, tropecei Na vontade eu senti Voltamos com Arsenal e Comércio. Agora, como já é tradição no programa, é a hora da conversa com o artista. Então, a gente vem para o lado de cada sala Hoje, para conversar um pouquinho com Yasmin Medeiros. Yasmin, boa noite. Prazer ter você aqui no programa Cantando para a gente Trazendo um pouco de diversão, de música Eu queria falar com você um pouquinho Porque você não é só artista, né? A gente trouxe você hoje Também convidou você para o programa Até porque você também tem uma experiência Com a educação Conta para nós um pouco aí Como é ser professora Como é ouvir essa conversa Que a gente está tendo aqui Como se colocar nesse meio Primeiramente, boa noite É uma honra estar aqui com vocês Participando dessa conversa Porque na minha formação Eu comecei com a licenciatura em música Então, o objetivo é você lecionar E quando a gente fala de música e de arte É justamente esse processo Não tem como engessar esse conhecimento Porque a arte, ela não pode ser imposta Ela precisa ser sentida E uma vez que a criança Tem essa predisposição Você, esse caminho, ele ainda Até um pouco mais delicado Porque você precisa se incentivar Para que seja de maneira natural, né? Então, na minha formação Eu tive essa experiência Na sala de aula Nas escolas públicas E hoje, atualmente Eu trabalho com técnica vocal Com mais de 40 alunos E cada aluno é o universo E trabalhar canto É você trabalhar com sonhos Você não está trabalhando Com resultados Você está trabalhando com vontades Sonhos de uma vida inteira E para você acessar isso Você precisa se permitir também Estar aberto como profissional Além de todo esse aparato De conteúdo que você tem que ter Porque já no canto Você trabalha também Com uma questão fisiológica A voz Ela é um organismo vivo Não é um violão Não é um instrumento Que você pega Não é um simples treinamento Não é um simples treinamento É um aprendizado conjunto Conjunto Emocional Às vezes você tem que saber O histórico da pessoa Você tem que entender Mais ainda A amplitude do que aquilo Vai envolver Para que aquilo Tenha eficácia E até tenha um significado Na vida daquela pessoa Então A educação Dentro da música E no universo do canto Ela vai nessa perspectiva Mais ainda Não tem como sair disso Eu acho que Esse é o caminho E quando se vai Pelo contrário Você sente que Perde todo sentido Perde todo significado Tem uma curiosidade também Que eu acho que vale a pena A gente colocar aqui A Yasmin Trabalha também Com canto lírico É algo Eu acho que Um universo Muito reduzido Entre artistas E principalmente Com alunos Totalmente É bem reduzido Muito reduzido Aí nós vamos falar De demanda A minha formação Ela é Bacharelada Em canto lírico E aqui no Mato Grosso A gente não tem Esse olhar Para o erudito É muito mais Para o popular Então assim A procura É muito menor Mas quando existe Essa procura É maravilhoso Porque você Detende uma técnica Que você não vê A hora de passar Esse conhecimento E o canto lírico Ele é uma linguagem Um pouco mais complexa Mas Ele é capaz De trazer Da sua voz Uma sonoridade Até então Que você desconhece Então é muito interessante Ótimo Perfeito Yasmin Quem tiver algum interesse Em conhecer mais Sobre isso Sobre esse seu trabalho Ou Como é que a gente Encontra você É a hora da sua Fazer a propaganda Você pode encontrar Você pode encontrar meu trabalho Composições autorais No meu canal do youtube Yasmin Medeiros Importante ressaltar Que é com i Todo mundo escreve com y No meu também Na minha página do instagram Onde contém todos os conteúdos Não só Artísticos Pessoais Autorais Com também Trabalhos De performance Pela nossa Pela nossa Cuiabá Mas também Trabalho com esses alunos Eu sempre estou Compartilhando A vivência Com esses cantores Ótimo Perfeito A gente vai ficar Com mais um pouquinho Da música Da Yasmin E eu volto Para o outro lado Animada Que está ali Obrigado Yasmin Nunca mais Irá me impor medo Nem sempre se faz Jus ao meu direito Só serei capaz Irei impor todo respeito Nunca me rendo Jamais darei sossego Gente Falamos de música agora Do ensino da música E a gente tem percebido E as nossas escolas Do SESC Trazem a música Para dentro da escola Também Como mais uma ferramenta De aprendizado De preparo Desse aluno Para a sociedade E aí eu queria agora Mudar um pouco Acelerar um pouco O foco Dessa nossa conversa Nós ouvimos Falar Durante Algumas Décadas Atrás A escola 2.0 A educação 2.0 Seria um grande Diferencial O que é o 2.0 Isso tem muito a ver Com a tecnologia Com a informática Porque toda vez Que você solta Uma nova versão De programa Você passa Do 1.0 Do 1.1 1.2 Que são pequenas alterações Para o 2.0 E aí as pequenas alterações Da mesma forma E o 2.0 Seria uma grande alteração A partir dali Veio a educação 3.0 Veio a educação 4.0 Que a grande maioria Das instituições Ainda está tentando Entender E implantar A educação 4.0 4.0 É tecnologia Ferramentas tecnológicas Dentro das salas de aula Dentro das escolas Vamos dizer assim E muito rápido Um espaço de tempo Muito curto Apareceu Aí os conceitos De educação 5.0 Onde a gente Onde a gente Ultrapassa o conceito De tecnologia Do professor E a gente Então tecnologia Agora não é simplesmente Máquina Não é simplesmente software Mas é o uso disso aí Para tornar você Enquanto aluno profissionalizante Ou aluno de uma escola Você se habilitar A usar essas ferramentas Em prol de uma sociedade melhor E aí todos os processos Seja a música Como a gente falava Ou qualquer outro processo Que às vezes pode parecer Que está alheio Ao processo educacional É importante Como é que a gente Vem fazendo isso Como é que a gente Está usando tecnologia Para tornar a vida Mais simples Melhor E menos estressante Tanto no dia a dia Dos nossos alunos Dos nossos professores Das nossas escolas Com gestão escolar Com gestão do aprendizado Mas principalmente Com capacitação Dessas pessoas Que estão lá dentro Envolvidas no processo Seja o profissional da cantina Que atende o aluno Seja o aluno mesmo Ou outros profissionais Envolvidos com o processo educacional Como é que a gente Está usando isso aí Como é que a gente Está conseguindo fornecer Esse tipo de habilidade Tanto para os alunos Quanto para os professores Quanto para outros envolvidos Olhando sempre Que não é mais A história do nativo digital Como dissemos Não é simplesmente Apertar alguns botões E utilizar alguma ferramenta Não É fazer aquilo Em prol da sua vida Utilizar isso aí Para uma sociedade melhor Como é que nós Podemos fazer Quais são as grandes expectativas E aí a gente vai falar De um monte de outras coisas No último bloco do programa Juliano Como é que você faz isso? Bom O mundo digital E as ferramentas Elas chegaram E existe aí Uma grande expectativa De como isso é utilizado Na escola Mas os conteúdos Continuam ainda No sistema De caderno Lápis Borracha Até porque a gente lida Principalmente com Alfabetização Lógico que isso Facilitou a vida Se pensarmos Em como a escola Se encontra hoje Nós temos propostas De trabalho Em que esses alunos Conseguem enviar Em fotografar Em responder Avaliações Inclusive Já totalmente Virtual Coisa que a gente Ainda não pensava Lá atrás Eu acho que demanda Muito da criatividade Não adianta também A gente ter Um aparato gigantesco De tecnologia Um laboratório maker Com todos os equipamentos De ponta Se a gente não tiver Um mínimo de criatividade Para utilizar isso E fazer com que De fato Aquilo que está no livro Que ainda constitui Um sistema de educação Um pouco Não arcaico Mas não compatível Com o mundo Veloz de hoje Se a gente não tiver Criatividade Isso não concilia Então eu tenho Dando um exemplo prático Eu tenho cortadora laser Impressora 3D E robótica E um monte de coisas Uma infinidade De kits Arduino Dentro da sala maker Dentro do laboratório De tecnologia Da escola Exatamente Mas se eu não casar Isso com o conteúdo Que é algo Obrigatório Para esse sistema De ensino Não faz sentido Eu vou ter uma impressora 3D para fazer Bonequinhos Bonequinhos E não é essa a essência Eu tenho que ensinar Esse aluno Esse estudante Para a vida A escola Não é só O laboratório No ambiente escolar Mas na vida Mas na vida Desse estudante As ciências humanas Então eles também precisam Ter essa interação Então quando o Juliano Traz toda essa tecnologia Em sala de aula É ótimo Mas eles precisam Ter consciência De como eles vão utilizar E o desenvolvimento E a evolução Disso E a metodologia Do Senac Ela traz Bem desenhado Toda essa evolução Perfeito Isso chama muito a atenção Tecnologia é fundamental Ferramentas tecnológicas Não tem como A gente fazer Educação hoje E não tem como Se fazer quase nada Sem ferramentas tecnológicas Mas as ferramentas São para serem Utilizadas por seres humanos E não por seres humanos Robotizados Seres humanos Pensantes Conscientes E que sabem Para que vão utilizar aquilo A gente vai com a Yasmin De novo E volta daqui a pouco Para o nosso último bloco Onde vocês vão ver Grandes novidades Que vêm por aí Na educação Tanto das escolas SESC Quanto na formação Profissional do Senac Para este ano ainda Na rosa Do vidro cristal Gota de chuva ou sal Escorreram Eu sinto paz Arsenal e comércio De volta Agora no nosso último bloco Hoje recebemos Juliano Prado E Raquel Garcia Os dois são gerentes De educação No Mato Grosso Um do SESC Outro do Senac E falamos aqui Hoje sobre Todo o conceito E o contexto Da educação Não apenas no estado Do Mato Grosso Mas no Brasil todo Principalmente Quando se fala Em educação Profissional O olhar do Senac E na educação E na educação Formal O olhar do SESC E das escolas Do SESC Aqui no Mato Grosso Eu vou encerrar Esse bloco Que é o último Do programa E a gente já insistiu Nisso várias vezes Cada vez que a conversa Começa a ficar boa Parece que acaba O tempo passa Muito rápido A gente espera Sinceramente Que tenha sido De muita utilidade Para o telespectador Entender um pouquinho De como a educação Vai caminhar Dos próximos tempos Daqui para frente E o que a gente Está podendo fazer Pela educação Qual é o olhar Da Fê Comércio Do SESC E do Senac Para processos educativos Então a gente vai Concluir o programa De hoje Falando de novidades Para falar em novidades A Raquel pode falar Um pouquinho do Senac O nosso olhar hoje Para a tecnologia Voltada para o aprendizado Para ajudar o ser humano Que vai trabalhar no comércio Que vai lidar muito Com tecnologia Nesse comércio Estamos falando Em realidade aumentada Dentro de salas de aula E uma série De outras possibilidades De tecnologia Salas totalmente digitalizadas Uma reforma grande Que a gente vem fazendo Nas nossas salas de aula Mas principalmente Tem uma grande novidade Que é um lançamento Agora para o mês que vem Fala um pouquinho De tudo isso aí Para nós Raquel Sim Eu até costumo lembrar Que a maioria das crises Sempre teve casos De sucesso E o Senac Ele traz essa história Nesse período de pandemia Então nós aceleramos O nosso processo De inovação tecnológica E agora para o próximo mês Nós temos lançamento Da nossa sala Microsoft Aqui em Cuiabá E também na unidade de Rondonópolis A sala Microsoft Ela vai trazer uma trilha De cursos tecnológicos Trabalhando essa metodologia Steam Que nós acabamos de falar Que traz o processo Maker Que traz a tecnologia A ciência A logística Alinhado Alinhado A educação profissional Então com cursos Com o tempo Que atende Os nossos clientes Que são cursos rápidos De 15, 16 Até 40 horas Então é curso Que dá para ser administrado Na agenda Dos nossos alunos E também nós Temos aí o projeto Do curso de idiomas E alinhado A educação profissional Com conversação Então nós temos Muitas novidades Para esse ano E nós estamos trabalhando Para que atenda De fato Os nossos clientes comerciários Perfeito, Raquel Só para ressaltar Tudo isso que a gente conversa Aqui sobre educação profissional Você encontra Nas redes sociais E no site Do Senac Mato Grosso É só acessar lá Você vai ser orientado Sobre como andar lá dentro E chegar até A disponibilidade de cursos Aos nossos calendários E todas as dúvidas Que possam surgir São tiradas por lá também Isso Todo o contato Das unidades Do Senac Mato Grosso Estão no nosso site Está no nosso site Senac MT E também As agendas de curso Então se de repente Você tem interesse Em fazer um curso E não identificou Aquele título lá Você pode entrar em contato Também através do site E das redes sociais Do Senac Mato Grosso Perfeito A Raquel espera você lá Para a sua formação profissional Ficar ainda melhor Ainda mais completa Juliano Vamos falar da Escola Sesc A Escola Sesc Particularmente Para mim Sempre foi uma grande paixão Desde que eu cheguei ao Sesc É algo que a gente Discute muito Em reuniões de conselho Conversa muito Com o nosso presidente Na Federação do Comércio E é um carinho Muito grande Também que ele tem Particularmente Pelas escolas do Sesc Pela educação Pela forma Como a educação Acontece dentro do Sesc E há muito tempo A gente trabalha Pensando Numa das grandes novidades Vamos falar um pouquinho Primeiro da creche E depois do complemento Dentro da educação fundamental Conta essas novidades Para nós A Escola Sesc Eu acho que esse ano É um marco Nós fechamos o ciclo Da educação básica Inauguramos dois segmentos Creche Voltada diretamente Para o filho Do trabalhador do comércio E o ensino médio E aí o ensino médio Ele já vem no novo formato Ele já vem no que Os documentos Estão prevendo Que as escolas Estabeleçam a partir De março desse ano Então como nós estamos Inaugurando já o ensino médio Nós já entramos nesse formato Inclusive nos três anos Primeiro, segundo e terceiro Ano do ensino médio Com turmas matutino e vespertino Trabalhando com Com itinerário formativo Com tudo aquilo Em que está sendo pensado Para esse novo segmento Produção de texto Projeto de vida Com fechamento de cargo horário De mais de 3 mil horas Então acredito que Esse ensino médio Vai ser muito potente Ao final do curso Ainda tem vagas Está tudo disponível No site do SESC Mato Grosso Unidade Escola Cuiabá Quem tiver interesse Pode entrar lá Diretamente no site Que tem todas as informações Ou então ligar diretamente A escola Que a gente passa Tudo o que precisa Para matricular Esses alunos Será muito bem-vindo Eu acho que isso É importante ressaltar Eu fico Sempre com vontade De falar mais Apesar de a gente Estar longe Do processo De educação Diretamente Não está dentro De uma sala de aula Quem não conseguir Olhar para a educação Com carinho Seja ela no processo Formal Seja no processo Profissionalizante Não está trazendo Nenhum benefício Para a sociedade Mesmo que você não atue Com educação Você tem que olhar Para ela com carinho Então como a gente falou O grande desafio Colocado para nós Três anos e meio atrás Quando a gente assumiu A direção regional do SESC Era de implementar Uma creche Dentro da escola do SESC Hoje nós iniciamos Esse processo de verdade A creche foi construída Foi toda ela bem trabalhada É algo único Vale a pena ser conhecido Por todos E ir lá visitar E a nossa creche É gratuita Porque ela é Para atender O trabalhador do comércio Em maior vulnerabilidade Então as informações Todas estão disponíveis Nos nossos sites E ao mesmo tempo O ensino médio Era algo que Particularmente Doía no coração Durante três anos Eu tive a oportunidade De participar De formaturas Do ensino fundamental Do SESC E a gente olhava Para aqueles alunos Que iam embora Da escola do SESC E eu prometi Para mim mesmo Que isso não iria acontecer Esse ano Na formatura Da escola do SESC Eu pude dizer isso Para todos A escola do SESC Com o ensino médio Continua com esses alunos Lá dentro A gente continua cuidando Da educação Desses meninos e meninas Para que eles sejam Para que eles sejam Os elos De uma sociedade Melhor no futuro Então eu acho Que isso é O grande valor Do SESC Em relação A educação É a Fecomércio Fazendo mais Pela sociedade Mato-grossense E ao mesmo tempo Toda a tecnologia Todo o cuidado Que a gente leva Para a escola do SESC A gente leva também Para o SENAC E agora Num trabalho único Conjunto Integrado 100% Onde o ensino médio Recebe toda A qualificação Profissionalizante Do SENAC No complemento Desse itinerário formativo Tornando tudo Uma coisa única Um grande ensino médio Que é pioneiro A nível de Estado Nesse formato Eu acho que é isso A gente agradece Aqui a participação Do Juliano Da Raquel Agradece a Yasmin E dá o nosso boa noite Reforço o convite Para vocês conhecerem A educação SESC e SENAC Através dos nossos sites E termino o programa Com a voz de Yasmin Mais uma vez De onde veio o amor Vencerá Do interior Como um mar Que invade o cais No peito Uma flor Vencerá Do seu sorriso Que você Costuma ter Eu só encontro Poesia e beleza Em você Fim do céu Cheio de estrelas Onde o sol Dourado na janela Ao entardecer Vem de tudo O que lhe faz Feliz Quero ver Ao seu redor Um jardim De felicidade Seja aí talvez Onde está Onde fica Onde vive O amor Quero ver Ao seu redor Um jardim De felicidade De felicidade Talvez Talvez Seja aí Onde está Onde está Onde vive O amor O amor Onde está Onde está Onde está Onde está Onde está Onde está Obrigado.